Olá meus amores, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, no vídeo de hoje estou aqui com a parte 2 jogando com amigos e inscritos, então vamos lá, eu vou falar aqui para a galerinha que eu estou gravando E olha que eu encontrei aqui no jogo, a Nath, gente, no canal brincando com a Keké Cadê a Keké, hein? Só está a Nath aqui A Nath disse, tem bruxa por aí e eu disse, eu vou te transformar em chocolate A Rosa Fofa botou, Miau! É noite de Halloween Com músculo Com o seu pé Cuidado E depois eu chamei a galerinha para vir aqui jogar na corrida do robôzão A Rosa Fofa está atrás de mim E aí A CIDADE NO BRASIL É, a rosa fofa, ela estava sem ingressa, então por isso que eu parei e fui chamar ela para ir lá para o palco de sucos para colher frutinhas. Mas tinha um menino aqui de armadura e pegando as minhas frutinhas, gente, eu comecei a chorar. Gente, e eu também acelerei o vídeo para não ficar longo. Eu comecei a chorar toda hora porque eles estavam roubando as minhas frutas. Quando eu ia pegar, eles iam lá de armadura, supe e pegava logo. Gente, comecei a chorar toda hora. Mas vieram alguns amigos me beijando. Música 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 Música